Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre Oi BR3, beleza? Então se você é novo no canal, já deixa o seu gostei e se inscreva se gostar desse tipo de conteúdo e comenta aqui pra mim embaixo também se você tem ações de Oi na sua carteira, beleza? Hoje vamos estar fazendo a atualização semanal de um dos ativos mais queridinhos e com o maior número de acionistas aí da bolsa, beleza? Eu também tenho em carteira, também sou acionista e torcedor fiel aí de Oi e ela vem trazendo grandes alegrias. No dia de hoje a gente está tendo quase o fechamento do pregão da sexta-feira com uma queda de 3,30 mas meus amigos, não se enganem, não está acontecendo nada de ruim, pelo contrário só estamos tendo boas notícias ao longo da semana, só coisa interessante sobre a empresa. Por que é que está caindo então? Meu amigo, entra aí na sua carteira nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, já ouve o fechamento e pode olhar como é que foi o final aí de semana. O pregão de sexta-feira, neste momento, estão todos os ativos aí praticamente em queda com exceção aí de algumas ações e fundos imobiliários aí que a maioria também está em alta. Veja que até aí, empresas boas, como é o caso da Itaúsa, uma empresa super interessante que estava em alta, chegou aqui a 9,70 praticamente no dia de hoje e olha só, desde então ela começou aqui a cair também. Pode pesquisar, pode ficar aí à vontade, hoje não é só Oi, beleza? Hoje de fato está acontecendo aí alguns problemas que eu vou estar comentando com vocês em uma próxima oportunidade ou lá no Instagram também, já corre lá, confere e segue a gente, beleza? Continuando aqui o vídeo de hoje, olha só, vamos para a primeira notícia que eu quero mostrar para vocês é uma notícia aí do dia 19, a aprovação de venda de ativos resolveria problemas da companhia mas não todos, olha só, mesmo saindo da recuperação judicial a operadora teria desafio de rentabilizar operações em um mercado mais competitivo. Meus amigos, este tipo de notícia aqui pelo Michel Diniz, sim, de fato ela tem um fundamento, sim mas eu acredito, ele está analisando aqui a questão do mercado competitivo é, é muito competitivo o mercado de fibra, a Vivo é uma grande, grande do setor também mas a Oi, o foco dela, do planejamento, é ela oferecer uma fibra neutra então ela pode trabalhar em parceria com a Vivo também mas vejam só, olha só, no primeiro mês de março fará um ano que o CAD oficializou o começo da análise de compra de ativos móveis da Oi por suas concorrentes, Tim Vive Claro a parte da telefolia móvel da operadora em recuperação foi arrematada por 16,5 bilhões no final de 2022 a autarquia considera a operação complexa e aqui é aquela mesma notícia que eu já comentei com vocês aí é bem chato, né essa questão do Brasil mesmo, essa burocracia deles que deixou a decisão para o tribunal do CAD com a recomendação de aprovação então, ao que tudo indica, vai dar certo, beleza? mas olha só, eles estão comentando aqui o seguinte essa nova empresa, sem a parte da telefolia móvel já está sendo apelidada de Mini Oi uma empresa pouco endividada como um braço de infraestrutura sócio-estratégico de fibra ótica e um braço próprio de B2C comércio direto ao cliente, afirma o analista, beleza? esse conjunto, enfim, poderia destravar valor para as ações da companhia a partir do momento que a empresa sai da recuperação judicial ela se torna elegível para investimento de grandes investidores como investidores institucionais é o que eu já comentei para vocês entre os desafios da Oi pós-recuperação estão a expansão de bases de assinantes da fibra ótica um segmento que demanda de investimentos e que está bastante competitivo mas é o que eles vêm comentando a respeito da fibra neutra então, eles podem alugar também para outros provedores ganhando dinheiro de uma maneira mais fácil, beleza? ganha menos? Sim! mas o custo também de aquisição de clientes que a gente chama de CAC e também a questão do marketing em si tudo isso fica reduzido então, a gente reduz aí também o lucro mas reduz também a margem de gastos, beleza? então, muito interessante a gente tem que ver de fato como é que vai estar seguindo o andamento dos planejamentos da Oi se de fato ela vai seguir tudo aquilo que ela fala sim, é um mercado competitivo mas ela tem muito potencial como ela já vem mostrando para a gente desde os primórdios da internet a gente tem aí uma grande fama pela Oi Oi Velox quem lembra aí já deixa aí comentando aí para a gente nos comentários olha só, vamos analisar mais uma notícia definição do preço aqui olha só Oi BR3 ou BR4 com acionistas e demais destaques eles vêm trazendo aqui para a gente o que meus amigos? que na data do dia 27 de janeiro olha só a Oi vai estar reunindo com os acionistas na Assembleia Geral Extraordinária para reorganizar os ativos ah, mas eu não sabia disso comentei com vocês já nos vídeos anteriores veja só aqui no calendário de eventos importantes dia 27 então semana que vem a gente pode ter bastante agitação principalmente se dessa reunião sair aí bons frutos notícias interessantes aí podem sair e pode estar empurrando a ação um pouquinho a mais para cima veja só ela estava sendo negociada próximo aos R$0,71 beleza? e já estamos aí voltando próximo de R$1,00 o que é uma notícia muito boa porque se ela passar a casa de R$1,00 a gente se livra daquele sufoco de um provável grupamento o que poderia derrubar ainda mais a cotação o valor aí da ação veja que temos aí no mês de março uma data importante também sobre divulgação do resultado do quarto trimestre e vamos para a última notícia aqui do vídeo de hoje meus amigos veja que com a saída da recuperação judicial pode atrair tubarões do mercado colocar o fim a volatilidade das ações? não beleza? isso aqui eu já vou responder para vocês não a volatilidade ela não vai acabar porque a Oi ela saindo do processo de recuperação judicial é como a gente acabou de ver na outra notícia que é mais uma notícia do dia de hoje beleza? sim pode atrair tubarões pode atrair investidores institucionais mas a volatilidade não há garantia que ela vai terminar sim vai ter volatilidade mas acima de um determinado valor essa volatilidade ela fica menor beleza? não é igual a ação menor do que R$1 quando ela sobe um centavo ela tem ali por exemplo uma valorização de muito mais de 1% como vocês viram aqui nesse exato momento ela está caindo dois centavos a cada centavo é uma valorização ou desvalorização nesse patamar de preço de 1,10% beleza? olha só caindo mais um centavo olha só chegou a 3,3 isso nesse momento aqui ao vivo conversando com vocês beleza? então por isso quase a ação ela passa de 1 real um centavo equivalente a 1% então já reduz um pouquinho caso ela passe de 2 isso aí vai reduzindo beleza? é isso né que eu quero explicar para vocês vai reduzir a volatilidade a volatilidade vai aumentar? não mas vai reduzir a questão de porcentagem na variação isso aí é certeza beleza? os papéis de Oi BR3 eles dispararam nessa semana com a notícia de que o CAD enfim irá definir o futuro da Oi Móvel comentei com vocês já isso aqui duas vezes já né nos dois últimos vídeos aí porque a gente analisou na íntegra lá no site da Anatel e também né no site aí de justiça a gente consegue ver sobre as reuniões não é tão específico mas a gente vê lá os advogados referidos de cada empresa Tim, Vivo, Claro, Oi beleza? eles estão tendo reuniões sobre qual teou provavelmente né a respeito aqui da Oi Móvel e de fato foi o que aconteceu tanto que saiu notícia depois mas quem acompanhou aqui em primeira mão e teve a oportunidade e o interesse lembrando que nada aqui no canal é recomendação de compra ou de venda conseguiu aí aproveitar para estar adquirindo as ações a preços menores bem menores do que os atuais beleza? quem comprou meus amigos aqui ó quando a gente teve aquele pequeno comentário já conseguiu aí foi no final da semana retrasado ainda mais de 22% de rentabilidade mesmo com a queda atual chegando aí no pico de hoje quase 30% de rentabilidade quem comprou no dia 17 beleza? mas continuando veja aqui o mercado espera que o órgão aprove a operação sim vai aprovar se não aprovar ela fale e ela fale meus amigos não é vantagem muita gente ainda depende da Oi muita gente ainda está com dinheiro a receber beleza? e se ela falir simplesmente ela vai decretar falência acabou tudo as pessoas ficarão sem receber os credores ficarão sem receber isso não é vantajoso continuando sem maiores dores de cabeça beleza? segundo os analistas consultados pelo Money Times os investidores ainda não precificaram este movimento o que explica a disparada do papel mas qual o motivo do ok para o caso ser tão importante para o Oi? eu já comentei para vocês enfim veja só ela precisa desse dinheiro para diminuir o endividamento e aumentar a capacidade do investimento se essa decisão sair é uma ação que pode valer até 3 reais facilmente aqui comentando o Flávio Conte analista da Levante que é uma casa de análise que eu também gosto bastante mas eu comentei para vocês meus amigos 2 reais é logo ali ele já está subestimando 3 reais eu acho sim que 3 reais é um preço que ela pode atingir tranquilamente mas não tão rápido pode demorar pouquinho mas 2 reais é logo ali para mim eu não duvido nada que ela tenha capacidade caso ela saia da recuperação judicial de bater os 2 reais ainda este ano isso representaria por si só uma alta de mais de 100% beleza meus amigos então o momento de ficar atento é agora não espere boas notícias é aquele vero ditado do Alain Buffett compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos eu acredito demais no futuro de hoje e que num prazo de 5 a 10 anos ela possa pagar para a gente somente em dividendos o valor investido nos dias de hoje investimento em ações investimento em bolsa de valor é investimento para longo prazo tem que ter paciência não coloque o dinheiro que você vai precisar no curto prazo beleza meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou já deixa o seu gostei e se você é novo no canal se inscreva para deixar o seu apoio comente aqui também em caso de dúvidas beleza no mais vou ficando por aqui uma ótima semana bons investimentos e até a próxima forte abraço tchau 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 tchau